Fala rapaziada, suave? E aí, como cês tão? Hoje eu quero fazer um unboxing review desse controle aqui, o ASM9124 Pro, o controle da marca Easy SMX. O que me chamou mais atenção nesse controle é que ele tem compatibilidade com muita coisa, rapaziada, cês não tem noção. E o mais da hora de tudo é que ele tem compatibilidade com o Nintendo Switch, que na minha opinião foi a cereja do bolo. Sem muita enrolação, quero fazer aqui esse unboxing bem rapidão com vocês. Aqui nas laterais dele tem essas serigrafias aqui bem da hora, aqui dos controles, tem um fone aqui, um VR, bem interessante. A caixa não tem muito segredo pra abrir, tá? Só você tá puxando aqui essa parte, levantar, e você já bate de frente com o controle. Eu tô fazendo esse unboxing aqui só com uma mão, mas na hora de revisar o controle eu vou tá pegando um tripé, né, lógico, pra vocês estarem vendo passo a passo das funções do controle em si, o que ele oferece. Bom, aqui dentro vem um dongozinho, 2.4 GHz, que, véi, na moral, esse controle tem conexão 2.4, Bluetooth e cabo tipo C. Bom, agora tirando aqui a tampa que vem o controle em si. Bom, aqui dentro nós temos um manual, é um manual bem tranquilinho, bem simples, que você vai aprender sobre a mecânica do controle, caso você tiver alguma dúvida ou tiver algum problema, é só você dar uma procurada aqui no manual que ele vai te auxiliar. Nós temos esse cartão aqui com as redes sociais, seria isso, né, da Easy, junto com algumas informações. Bom, aqui dentro nós temos o cabo tipo C dele, só pra você tá carregando mesmo o controle. Agora eu vou colocar o tripé pra gente começar a nossa análise. Bom, pessoal, já estamos aqui com o controle em mãos, vamos começar a fazer nossas análises e tal. Quero começar falando da sua compatibilidade, você consegue usá-lo com Nintendo Switch, Android, iOS e PC. E por ele ser compatível com todos esses aparelhos, você consegue ter muitas possibilidades pra usar esse controle. Agora, por falar do seu design, ele é um design, assim, com essas manchas de sangue, né, parece muito ser sangue isso daqui, junto com essa mãozinha aqui do lado direito do controle. Olhando aqui na caixa você consegue ver algumas versões do controle, né, essa daqui foi a escolhida, né, com essas manchas de sangue. E um ponto forte que eu quero destacar é a pegada desse controle, ele tem uma pegada muito boa. A partir do momento que você segura o controle com as suas duas mãos, você consegue sentir aqui a textura do material que é feito, e também a pegada que ele proporciona na hora de você jogar. Eu tava fazendo um teste nesses botões aqui, eles são bem precisos, eles têm um design bem diferente dos outros botões, parece que você sente um aspecto de fundura no Y, no B, no A e no X. Ele foi feito com essas características também por conta do seu LED, e é uma parada que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aqui no sapato traseiro ele tem esses botões de macro, que é pra você tá... Feito especialmente pra você tá fazendo alguns comandos na hora de você jogar. Antes de continuar o vídeo, eu queria deixar um recado pra vocês. Se você tá interessado em comprar chave de Windows e outras ferramentas de informática, entra aqui no site da CaseOff. Aqui dentro você encontra chaves de Windows 10, Windows 11 e vários pacotes Office com preço bem em conta. No ato da compra você seleciona a sua licença no carrinho, ele vai te redirecionar pra outra aba, e aqui dentro é só você adicionar novamente e clicar no carrinho de compras. E aqui na área de desconto é só você colocar o cupom, ele vai tá aplicando 50% off na sua compra, então a chave vai tá saindo por 7 dólares e 58 centos. E convertendo pro nosso real vai dar uns 35 reais e 17 centavos. Então tá valendo muito a pena você adquirir essa licença por esse preço. E na hora de finalizar a compra você pode pagar via PayPal. E lembrando que todas as licenças são originais. Então se você tá precisando de chaves pra ferramenta de informática, entra aqui no site da CaseOff que eles têm tudo o que você precisa. Agora eu quero começar falando dessas características, começando pelo material usado aqui na parte da frente e na parte traseira desse controle. Eu pude perceber que as duas partes têm o mesmo material, são o mesmo plástico. Então aqui atrás você tem um aspecto de um plástico mais ressecado, mais áspero. E aqui na frente você tem um plástico também um pouco mais áspero por conta da serigrafia. Aqui nas suas laterais nós temos aqui esses pontilismos aqui, serigrafados a laser. Serve muito pra melhorar a aderência na hora que você for pegar aqui no controle. Particularmente gosto muito disso. O fato que eu sempre gosto de falar das revistas que eu faço de controles, são os botões salteados. E no caso desse aqui eles não pecaram, fizeram os botões bem salteados, que ajuda muito na sua jogatina. E uma outra parada também é que eles são muito silenciosos, cara. Você não sente o barulho do botão sendo apertado, então isso pra mim também é um ponto positivo. E também esse aspecto de profundidade que eu havia mencionado mais cedo, parece que ele fica seguindo. Na hora que você faz a movimentação, parece que os botões... Parece que a serigrafia lá de baixo fica te seguindo. Até porque tem tipo uma chapinha aqui, não sei se isso aqui é resina que eles botam aqui. Quando você olha, tipo o óleo nu, parece que tá muito lá no fundo as letrinhas dos botões. Mas isso aqui fica mais bonito ainda quando você liga o controle. Ele tem um LED, ó, então fica bem coloridaço, fica bem bonito. Você consegue ter uma noção. Nossa, ele até conectou no Nintendo ali atrás. Pode você apertar e ele já se conectou no Nintendo. Acho que pra vocês as cores vão estar bem estouradas aqui desses LEDs. Mas a olho nu, as cores ficam bem bonitas. E não fica aquela parada forte que, tipo, prejudica a visão da pessoa. Então, fica bem feio. Pelo contrário, fica muito bonito e as cores são bem incríveis. Não sei se dá pra ver aqui na câmera, mas aqui em cima no botão X a cor é laranja. E aqui no botão A a cor é vermelha. Eu não sei se dá pra diferenciar muito aí na gravação. Agora, em questão do seu D-Pad, eu curti muito esse D-Pad, muito mesmo. É pelo fato dele ser silencioso também, que nem os botões principais. Você aperta aqui, ele tem uma maciez muito boa. Ele não fica, tipo, prendendo o seu dedo. Não é aquele D-Pad bem duro que parece que você tem que forçar o seu dedo pra tá fazendo os comandos. Muito pelo contrário, novamente. É um D-Pad muito bom. E tem um excelente material. E também o seu tamanho é perfeito. Aqui nós temos o botão de Select, o Start, o Home, né? E esse aqui da esquerda que serve pra você bater Print aqui no Nintendo Switch. Você aperta ele aqui, você aperta ele, que ele bate Print tranquilamente. Mas na moral, velho, esse controle foi mais pensado pro Nintendo Switch do que pra outra coisa. Apesar dele ter conectividade com outros aparelhos, é bem interessante que ele tenha todo esse abrange de conectividade que faz dele um controle bem único e que vale cada centavo. Agora chegamos na cereja do bolo, que são os analógicos aqui. Eles vieram com a tecnologia Hallsense, então eles nunca vão ter Drift. Diferente dos controles que vêm da própria Nintendo aqui, esses Joy-Cons. Esses controles correm o risco de ter Drift. Então pode ser com o tempo eu possa correr esse risco de ter Drift. Mas com esse controle aqui, as coisas vão ser bem diferentes. Porque não vai ter atrito peça com peça pra tá desgastando. Então, obviamente, não vai ter Drift nesse controle. E os gatilhos também tem Hallsense. E uma parada que eu achei bem da hora é que a viagem deles é bem curta. Então você aperta aqui e basicamente você já finalizou aqui a viagem do gatilho. Não é tão preciso assim que você precisa usar um pouco de força pra tá apertando. Então você tem gatilhos também com Hallsense. E os botões de L e R são um pouco silenciosos, não são tão assim. Mas em comparação aos outros, os outros são bem mais silenciosos que eles. Mas nada assim que vá atrapalhar na sua jogatina, né? Pelo fato dele ser compatível com o smartphone, ele tem um encaixe aqui pra você tá botando. Um adaptador pra celular, então você vai encaixar aqui o adaptador. E você vai jogar tranquilamente com o celular aqui em cima, né? Óbvio. E vai melhorar muito também a sua experiência quando você estiver jogando. Esse controle aqui na minha opinião foi muito bem pensado. E ele tem tudo que você precisa definitivamente. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que ele tem sensor de movimento. Vou procurar aqui um jogo aqui no Switch, um de preferência que possua sensores de movimento. O Mario Odyssey. E o Mario Odyssey é bem interessante pra tá fazendo esse teste. E bom rapaziada, tomo aqui no Mario. Tomo até aqui com o chapéu do Luigi e uma roupa de astronauta bem da hora. Pra vocês terem uma noção aqui do sensor dele de movimento. Só você tá fazendo os jets aqui. Que o Mario já obedece aqui no jogo. E ele já se adapta aqui a toda a configuração. Então basicamente é como se eu estivesse jogando aqui num Pro Controller. E basicamente a gente não tem aquele telescópio, né? Que a gente tá movimentando também. Mas enfim, o importante de tudo é que vocês conseguem ter uma noção que funciona o gestor aqui de movimento. Que é algo que é bem completo pra esse controle. Agora chegamos no preço. Bom rapaziada. Ele tá custando R$231,27. É um preço muito em conta. Ele tá na promoção no AliExpress. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Até agora eu não vi nenhum controle com todo esse leque de características. O 9124 Pro possui. Até o momento desse vídeo ele tá sendo único. Então na minha opinião é um preço bem justo pelo que ele entrega. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora em relação a sua conectividade. Você pode usá-lo com um cabo tipo C. Esse cabo aqui que vem incluso na caixa do controle. É um cabo com uma textura bem fina. Serve só pra você realmente carregar. Uma outra opção também é pra você conectar via Bluetooth. Pra isso você precisa de um dongle pra tá conectando no seu PC. Ou então se você for conectar no celular é só você ligar o Bluetooth. Apertar aqui no botão Home no X. Que ele vai ficar no modo pareamento. E você conecta no seu celular tranquilamente. E por último nós temos aqui o modo 2.4 GHz. Que é o modo mais interessante pra você tá conectando no seu PC. Pra você plugar ele aqui. E pronto. Já vai tá conectando perfeitamente. E você vai conseguir usar o seu controle bem de boa. Já a sua bateria você vai ter um extenso tempo de jogo. Você tem basicamente 20 horas de uso. E o controle fornece. Cara não tem como ninguém jogar por 20 horas seguidas. Terminou de jogar bota pra carregar. Que depois quando você for jogar vai tá carregado. E cara vai ficar bem tranquilo. Não é aquele controle que descarrega rápido e acaba atrapalhando o seu momento de lazer. Na hora que você estiver jogando o seu jogo. Então 20 horas de bateria pra mim é perfeito. Agora como um bom controle quero fazer um teste com vocês aqui. No Nintendo Switch. Começando aqui pela interface e tal. Tudo bonitinho. Eu quero fazer um teste aqui no Demon Slayer. Pra gente ver como tá funcionando os botões aqui num jogo de luta. Pra ver como é que vai tá fluindo aqui no controle. Vou botar aqui modo. Pra gente lutar contra a máquina né. Não tem ninguém pra jogar com a gente. Vou botar dificuldade hard. Já era. Vamos lá. Começou aqui a luta. Vamos lá. Tô começando apanhando aqui rapaziada. E apanhando muito viu. A resposta aqui dos botões estão perfeitas. Não tô tendo nenhum delay pra ser sincero com vocês né. É diferente dos Pro Controls né. Isso aqui não é um controle da marca oficial. Não sei se pode ter algum delay ou algo do tipo né. Mas pra mim também tranquilo. Não tô tendo nenhum problema aqui em relação aos botões. Os botões por si só são bem silenciosos. Nossa velho. Tô apanhando muito aqui. Mas muito mesmo. Não tô conseguindo fazer nada aqui. Eu particularmente desaprendi a jogar esse jogo. Vamos finalizar logo ele aqui. Pronto. Tu ganhou o primeiro round. O primeiro round foi nosso. Velho. A pegada que na hora de você jogar. Sabe aquela pegada aqui atrás. Que seria grafada laser. Ela faz muita diferença na hora que você tá jogando. Pra mim ela conforta muito bem a minha mão. E deixa bem mais centralizadinha aqui no controle. Sem nenhum problema. É mais questão de gosto tá ligado. Mas cada um tem a sua preferência né. Mas na minha opinião. E essas paradinhas aqui é muito bom. Esse jogo pra mim é um dos melhores aqui pro Switch. Até por conta. Até pelo fato dele rodar bem fluido aqui. Faz toda a diferença na minha opinião. Bom. Temos basicamente um minuto pra decidir aqui a parada. Bom rapaziada conseguimos ganhar. Com bastante dificuldade. Mas conseguimos. Bom. Agora depois de fazer esses testes aqui. Eu quero conversar com vocês. Sobre a conclusão desse controle. E se realmente vale a pena você comprar ele. E chegando aqui nas conclusões. O que eu tenho pra dizer pra vocês. É que esse controle vale muito a pena. Desde o seu preço. Até a sua construção. O seu design. A sua pegada. Os seus sensores. Eu curti muito cada detalhe que ele trouxe aqui. Desde esses LEDs aqui. Os botões. Que na moral. Isso aqui ficou um charme bem da hora aqui no controle. Você vai tirar foto. Fazer algo. Tipo. Pra mostrar pra alguém. Cara. Isso aqui fica muito lindo. Também quando você estiver jogando a noite. Não tem como não ver. Esses LEDs aqui. No meio dos botões. E é bom também. Que fica nos botões principais. Então não tem como você errar. Por conta disso. E falando do preço também. R$231. É um preço bem tranquilo. A ser pago nesse controle. Agora em questão do seu sensor Hallsense. Que é o seu destaque. Pra ser mais exato. E os seus gatilhos também. Com sensores Hallsense. Que fazem toda a diferença. Na hora que você estiver jogando. E também você vai estar comprando algo. Que nunca vai dar problema nos analógicos. Incluso também tem o seu sensor de movimento. Que é uma parada bem da hora. A bateria desse controle vai durar muito na sua mão. Então pra mim ele é um controle bem completo. Era algo que eu realmente estava precisando. E ele veio numa boa hora. Se você estiver interessado. O link de compra vai estar na descrição. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Que eu vou estar de olho. Não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Vamos juntos demais. Um abraço a todos. E até a próxima. E até a próxima.